A Biodôntica é uma clínica de biomedicina, estética e odontologia. Fui pensando em mais motivos para você sorrir que unimos as duas profissões em um único lugar. Aqui você pode realizar seus procedimentos estéticos como harmonização facial, botox, preenchimentos faciais, aquela massagem relaxante, e programar seu tratamento odontológico como implantes dentários ou lentes de contato dental. A Biodôntica está localizada em Lages, em local de fácil estacionamento, com ambiente agradável e familiar. Nossos profissionais estão em constante capacitação para melhor atender você e sua família. Biodôntica. Mais motivos para sorrir. A Biodôntica. Mais motivos para sorrir. A Body à Dami. Mais투 Muito pouca. A Biodôntica. Mais motivos para o Fif principles.